Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Em boa parte do Brasil, as temperaturas altas costumam durar o ano todo. E para escapar um pouco desse calor, muita gente acaba se abanando como pode, com a mão, com o auxílio do ventilador e até mesmo com algum pedaço de papel. Mas você sabe por que esse ato costuma gerar um vento mais fresco do que a temperatura ambiente. Acompanhe só. O que acontece quando nos abanamos? Fonte. Freepique, a verdade é que o ar não fica mais gelado quando nos abanamos. O que acontece é que o vento em movimento acelera a troca de calor entre a pessoa e o ambiente, causando a sensação térmica de que o ar ficou mais gelado e fresco. Isso significa que o vento não está mais frio, ele só parece estar, porque estamos perdendo calor mais rápido. Durante todo o tempo, nosso corpo está perdendo calor para o ar. O vento causado pelo abano, ou por uma brisa, faz com que as moléculas de ar, entrem em contato com a nossa pele, acelerando a troca de energia para o ambiente. Isso faz com que tenhamos a falsa impressão, de que quando o ar está em movimento ele é mais fresco, mesmo que a temperatura seja a mesma com ele parado. É quase como uma ilusão dióptica, só que na pele. Para se ter ideia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em MET, a cada vez que a velocidade aumenta 7 km por hora, a sensação térmica diminui 1 grau Celsius. Vale ressaltar que essa mesma sensação acontece ao usar o ventilador. Inclusive, quando estamos suados, a sensação de frescor acaba sendo ainda maior, pois o vento acelera a transformação da água da nossa pele em vapor. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto